Só quem vive a nossa vida Vai saber como é fluida A história de nós dois Vai saber como é pesada A nossa cruz e perdoar Depois, depois Incêndio no canal avial Apaga tudo o bem e o mal Tira tudo da memória Incêndio no canal avial Um adeus ao doce ao sal E começa outra história O amor é uma onda A quem pede ou responda Traz o mal e vem O canal avial é vida Tão bonita vai e vem E vem, e vem Incêndio no canal avial Apaga tudo o bem e o mal Tira tudo da memória Incêndio no canal avial Um adeus ao doce ao sal E começa outra história Só quem vive a nossa vida Vai saber como é fluida A história de nós dois Vai saber como é pesada A nossa cruz e perdoar A nossa cruz e perdoar Um adeus ao doce ao doce ao sal E começa outra história Incêndio no canal avial Apaga tudo o bem e o mal Tira tudo da memória Incêndio no canal avial Um adeus ao doce ao sal E começa outra história História